Se você acredita que um quarto é mais do que apenas um lugar para dormir, esse vídeo foi feito para você. Se você tem um quarto de solteiro na sua casa, e vamos considerar aqui o quarto que tem uma cama de solteiro, seja ele usado para receber visitas, ou então o quarto que você dorme, ou então o quarto dos seus filhos, o quarto de um dos seus pais, talvez, independente de quem esteja usando esse quarto, ou se ele é usado diariamente, ou então temporariamente, hoje vamos falar sobre ele. Como você pode decorar? Quais são as melhores ideias e erros como aproveitar bem esse espaço, além de ideias de estilos de decoração para cada uso, desde estilos sofisticados até mesmo os estilos mais divertidos? Em primeiro lugar, a função e as medidas. É de extrema importância entender a personalidade de quem usará esse quarto. Se o quarto é seu ou de outra pessoa, tente analisar as preferências e as atividades que esse quarto precisa integrar. Será um espaço apenas para dormir e relaxar? Terá TV, videogame, computador? Precisa ter um espaço de leitura, maquiagem, talvez algum hobby, alguma atividade musical, ou então trabalho e estudo? Esse quarto também serve como home office? Quais são os usos desse ambiente? Você recebe amigos nesse local? Precisa fazer reuniões digitais? Entendo o que você precisa que o seu quarto tenha. Essas são as suas necessidades, elas precisam ser a sua prioridade. É claro que, em espaços pequenos, será difícil integrar muitos usos diferentes dentro de um mesmo ambiente. Talvez você precise planejar com antecedência o que usará em cada momento. E os móveis podem, sim, ter mais de uma função. Por exemplo, usar uma cama retrátil articulada para ter um espaço livre no piso, ou então usar a mesma mesa de computador para desenvolver alguma atividade manual, como desenho, por exemplo. Veja que você pode otimizar dentro do seu espaço e como integrar tudo o que você precisa dentro dele. Após definir os usos desse ambiente e como serão integrados nesse espaço, pense no armazenamento. Onde você vai guardar as suas coisas, as suas roupas, livros, qual é o posicionamento ideal para cada coisa. Por exemplo, em qual parede ficará a cama? Em qual parede ficará o guarda-roupas? Qual o tamanho ideal de guarda-roupas para você? Quantas mesinhas de apoio você terá? Terá só uma ou serão duas ao lado da cama? Terá cômoda? Terá poltrona? Qual é o tipo de luminária que você deseja ter? Essa luminária será de parede, de apoio, ou então vai ficar sobre uma mesinha? Todos esses pontos são cruciais antes de iniciar qualquer tipo de decoração. Pense nas medidas de cada coisa que usará dentro do quarto, veja se tudo está bem organizado, se tudo cabe certinho, se está sobrando algum espaço de circulação legal para você se movimentar dentro desse quarto. Isso vale para qualquer tipo de quarto. Se for um quarto adolescente, de criança, os usos serão diferentes do uso de um adulto ou de um idoso. Então, leve tudo isso em consideração antes de montar o seu quarto. Eu vou falar sobre tudo isso até o final desse vídeo, então fica aqui comigo. O tamanho do quarto vai determinar quantas coisas poderão ser usadas dentro dele. Então, tire as medidas de todas as paredes do seu quarto e veja a medida de cada móvel que você deseja ter nesse quarto. Lembre que no dia a dia, para ter conforto, você precisa ter espaços livres para se movimentar, para movimentar a cadeira que você sentará na frente do computador, para fazer as atividades que você pretende fazer dentro desse quarto. Considere isso e não exagere no momento de comprar um móvel novo. É importante ter menos coisas do que ter coisas te apertando e te atrapalhando diariamente. Seu conforto no uso desse espaço é essencial. Para espaços pequenos, procure o máximo de imóveis multifuncionais, como cama com baú integrado, com gavetas embutidas nas laterais da cama, mesinhas de apoio com gavetas. As gavetas também podem ser embutidas na mesa de computador e aproveite muito bem todas as suas paredes e cada cantinho para não perder nenhum centímetro. Use imóveis estrategicamente. Armalhos estreitos ao lado da entrada do seu quarto, por exemplo, podem ser uma excelente solução para armazenamento. Não subestime armários estreitos ou pequenos, eles podem te ajudar muito na organização. Segundo lugar, a decoração. A decoração do quarto precisa ser uma extensão da personalidade do dono desse quarto. Então, tente compreender o que você gosta dentro dos estilos de decoração. Você pode combinar mais de um estilo desde que eles combinem. Eu estou fazendo vários vídeos sobre estilos de decoração e eu vou deixar a playlist aqui no card e na descrição. Ela vai estar sempre sendo atualizada, então fique de olho para encontrar o seu estilo por lá. Essa decoração pode ser feita com o tempo. Você não precisa arrumar tudo do dia para a noite. Vai compreendendo o que você gosta, ajustando o que for possível e reorganizando, redecorando o que tiver vontade e disponibilidade. Não tenha pressa, até mesmo porque ao longo do processo dessa descoberta de estilos, você pode encontrar algo que você gosta muito ou começar a deixar de gostar de algo que teve vontade de comprar lá no início. Então, avalie bem cada decisão para ter certeza que será bem aproveitada dentro do seu quarto que realmente combine com você. Sobre as iluminações, sempre opte por luzes mais amarelinhas. As temperaturas de 4000K são as ideais. Essas luzes são mais confortáveis ao nosso olhar porque elas simulam o momento de nascer do pôr do sol. Aquele momento que o nosso corpo já está mais relaxado, mais tranquilo e torna o seu ambiente muito mais confortável e aconchegante. Mas, se você usar o ambiente também para estudar ou trabalhar, opte por luminárias de apoio em um tom pouco mais neutro, como o tom de 4000K. Existem diversas formas de criar uma iluminação de trabalho e estudo. Você pode usar um perfil de LED sobre a mesa, um pendente sobre a mesa, então luminárias de apoio instaladas na parede ou sobre a mesa. E para não ofiscar a sua visão, opte por luminárias que fazem uma iluminação mais difusa. Assim, o reflexo não será refletido diretamente para os seus olhos. Esse cuidado também deixará o seu ambiente muito mais confortável durante o uso. Em terceiro lugar, a decoração e estilos por faixa etária. Para adultos que possuem um estilo mais neutro e atemporal, você pode usar os tons neutros de cores, como o branco, o bege, o cinza claro e decorações dessas mesmas tonalidades. Você também pode adotar os estilos clean ou minimalista. Estilos mais marcantes também podem ser usados, como estilo masculino, romântico, clássico, rústico ou tecnológico. Essa escolha dependerá das suas preferências. A escolha da cama aqui é muito permissiva. Você pode escolher uma cama com baú ou com gavetas. Isso pode ser muito útil para guardar cobertores ou roupas de cama e de banho. A cama com baú terá um excelente aproveitamento de espaço e permite guardar muitas coisas. Mas pode ser difícil abrir, principalmente se o colchão for pesado ou se a ferragem de cama for mais dura. Então verifique e teste antes da sua compra. Já as camas com gavetas embutidas facilitarão esse uso, mas o aproveitamento de espaço fica bem reduzido. Cuidado com a altura da cama. A cama boxe pode ter uma altura fora do padrão, considerando o boxe e o colchão. O que torna mais difícil e desconfortável no dia a dia, principalmente se a sua altura for mais baixa. Então avalie bem a altura e teste antes da compra. Veja se os seus pés tocam o chão quando estiver sentado e se não tocar, veja se será um problema para você. Eu recomendo que você teste sentar e levantar várias vezes, avaliando com atenção qualquer desconforto que você possa sentir nesse momento. Lembre que uma cama dura muitos anos e durante nossa vida passamos também por momentos mais difíceis que podem exigir mais esforço no momento de deitar ou de levantar da cama. Então precisamos de uma cama confortável para qualquer situação. Para adolescentes ou adultos mais ecléticos, estilos mais descontraídos podem ser usados. Usar temáticas de personagens de filmes ou séries de coração colorida, seja ela mais pastel ou mais vibrante, ou ilustrações divertidas também são uma boa escolha para quem gostar. Geralmente pessoas com essa preferência de estilo são mais ativas, gostam de receber amigos dentro desse ambiente e praticar diversas atividades que consomem o maior nível de energia. Nesse estilo, luzes de apoio, luzes indiretas podem ser usadas em diferentes cores para criar um cenário mais alternativo. Também tente manter uma luz central na tonalidade neutra para ter essa possibilidade no dia a dia. Lembre que as cores influenciam os nossos sentimentos e percepções de espaço. Então cuidado com cores escuras em ambientes pequenos ou então muitas cores perto da área da cama. Tente manter um equilíbrio visual, sempre pensando na função principal do quarto, que é ter uma boa noite de sono e descanso. E para adolescentes, deixe-os explorar a sua personalidade e individualidade. Então deixe paredes livres sem decoração para que eles possam colar algo que gostem, como posters, instalar partilheiras para colecionáveis ou então que ele possa pintar do seu jeito usando a criatividade. Também é possível usar tintas especiais para criar uma parede de quadro negro ou então uma parede magnética, e incluir imãs, recados e fotos. Será interessante escolher uma cama com espaço de armazenamento interno ou então com uma bicama, caso receba amigos em casa. E claro que se o adolescente gostar de um quarto mais neutro, os mesmos estilos de decoração dos adultos podem ser usados para paredes e móveis com estilo mais clean e atemporal. Já na decoração, ela pode ser uma decoração pontual com objetos decorativos, que podem ser escolhidos com objetos diferentes, com cores cibrantes ou personagens divertidos. Quadros também podem ser usados conforme a escolha e as preferências dessa pessoa. Painéis de cortiça ou madeira também podem ser usados para fixar recados, adesivos, mensagens e fotos em locais estratégicos. Lusinhas de LED estilo pisca-pisca também podem ser usados para decorar e iluminar facilmente de uma forma pontual. E se esse quarto for usado pelo seu pai ou então sua mãe, uma pessoa com um pouco mais de idade, tente manter um visual mais neutro, mais sutil, mais confortável. Escolha móveis sem quinas para não machucar ninguém e opte por camas mais baixas, com uma boa mesinha de apoio com tamanho adequado para acomodar todas as necessidades diárias. Use cores suaves como branco, bege, cinza claro ou então verde, azul claro. Até mesmo salmão dentro de um tom bem clarinho também é uma boa escolha, caso você deseje ter um quarto mais animado. Tenha um bom espaço de armazenamento dentro do quarto com móveis multifuncionais para acomodar tudo o que for necessário. E se tiver espaço, tente incluir uma poltrona confortável com bom apoio de pés. É muito importante ter uma iluminação adequada, bem suave, na temperatura de 3000K. Luzes de apoio ao lado da cama, com fácil funcionamento e também próximo à poltrona, caso ela exista. Dependendo da idade de quem usará esse quarto, preveja o uso de barras de apoio e um espaço livre suficiente entre os móveis para o uso de andadores ou demais suportes que possam ser necessários. Dependendo da dificuldade de motor, é importante retirar qualquer coisa que possa atrapalhar a circulação, como os tapetes, por exemplo. E pode ser necessário incluir um degrau ao lado da cama ou então uma cama especial que traga mais conforto para essa pessoa. Leve isso em consideração antes de iniciar qualquer ajuste nesse quarto. Analise quais serão as próximas dificuldades, mesmo que elas não sejam existentes nesse momento. Isso te ajudará muito se já for previsto antes de ser necessário. Para crianças, existem estilos específicos, como o Montessoriano, que eu já fiz no vídeo aqui. Então, eu vou deixar aqui para você conferir se for do seu interesse. De forma geral, os quartos de crianças precisam ser seguros ao extremo. Então, evite quinas e móveis instáveis. Se for necessário, fixe os móveis nas paredes para garantir que não vai haver nenhum acidente. Preveja a necessidade de adaptar o quarto conforme a criança crescer e opte por cores suaves para deixar o ambiente mais tranquilo. Você pode usar personagens divertidos que a criança goste ou então matemática de animais, espaço ou dinossauros para estimular a criatividade. Use elementos rúdicos e mantenha caixas ou baús organizadores de fácil acesso para a criança guardar os brinquedos. É muito interessante manter prateleiras ou suportes baixos para ter livros disponíveis em qualquer momento. Além disso, você pode incluir rolos de papel em mesas e paredes para que a criança possa desenhar em qualquer momento. Na escolha da cama, é importante ter uma altura adequada para a idade da criança e a segurança também deve ser levada em consideração. Existem camas temáticas de carros, castelos ou então lúdicas em formato de casinhas e cabaninhas. São escolhas divertidas para as crianças e podem ser facilmente integradas com a decoração. Algumas opções são muito simples de fazer e você mesmo pode criar uma cama lúdica de casinha com algumas ripas de madeira. Nesse caso, tenha o cuidado para as madeiras estarem muito bem lixadas e pintadas para não ter nenhuma farpa. Já se o quarto for usado para receber visitas, é importante que combine com o restante dos ambientes da sua casa. A decoração pode ser mais neutra, mas precisa ter uma relação com os demais ambientes. Caso não use muito o quarto, opte por móveis mais multifuncionais com camas retráteis, no estilo solteiro, com bicama ou então articulável na parede que não ocupa tanto espaço. Caso você precise de uma cama de casal, mas não tem esse espaço disponível, existem modelos de cama de solteiro retráteis ou com elevação que abrem e conseguem manter o mesmo nível de colchão entre os dois lados, criando assim facilmente uma cama de casal quando for necessário. Além disso, existem outras alternativas, como usar um sofá-cama para deixar o ambiente mais descontraído no seu dia a dia, ou então uma cama de solteiro sob medida nessa parede com uma cabeceira lateral e almofadas, que transformarão a cama em um banco no seu dia a dia. Você pode aproveitar esse espaço para criar um home office ao lado da cama, ou então integrar o guarda-roupas nesse ambiente para usar como suporte para as roupas menos usadas e cobertores. Tapetes podem ser usados em qualquer tipo de quarto, apenas tenha cuidado para comprar modelos antialérgicos e compre em tamanho adequado. Considerando as camas de solteiro, o tapete não precisa pegar toda a área da cama, mas deve ter praticamente o mesmo tamanho visual da cama. Ele pode pegar uma área desde o início da mesinha de apoio até o final da cama e manter a margem livre e igualmente proporcional em todos os lados. Evite excesso de elementos, como móveis excessivos ou decorações demais. Se prioriza a simplicidade para garantir o ambiente acolhedor e organizado. Além disso, é interessante escolher elementos decorativos que possam ser facilmente substituídos ou atualizados conforme os gostos e necessidades evoluem ao longo do tempo. E quais são os 10 erros em quartos de solteiros? Primeiro, móveis desproporcionais em relação ao tamanho do quarto. Optar por uma cama de solteiro grande demais pode sobrecarregar o seu espaço. Enquanto uma cama muito pequena pode ser desconfortável. Além disso, tenha cuidado com a altura da cama no momento que você sentar nesse colchão. Veja se ela está adequada para a sua altura e, se necessário, veja a possibilidade de retirar pés e suportes que deixam essa cama ainda mais alta. As mesas de apoio ao lado da cabeceira precisam ser da mesma altura da cama. Então tenha cuidado na hora da compra ou veja a possibilidade de ajustar a altura. Dois, não deixar espaço para circulação. Seja em frente à cama ou ao lado dela, é essencial ter uma boa circulação para ter conforto dentro do seu ambiente. Se o quarto for pequeno demais, opte então por móveis menores, desde que eles não comprometam a sua qualidade e o conforto. Priorize o que for essencial dentro do quarto e não inclua móveis ou objetos desnecessários. Três, ignorar soluções inteligentes de armazenamento é outro erro. Quartos de solteiros muitas vezes têm espaço limitado e a falta de opções de armazenamento pode resultar em desordem. Móveis com gavetas embutidas, prateleiras e baús podem ajudar a maximizar o espaço disponível. Em quarto lugar, subestimar a importância da iluminação é um erro frequente. Quartos de solteiro devem ter uma iluminação adequada para diferentes atividades, como leitura, estudo e relaxamento. Uma única fonte de luz pode criar sombras indesejadas e afetar a atmosfera do quarto. Tenha cuidado com as sombras dentro do quarto e ajuste a iluminação para amenizar qualquer desconforto visual. Cinco, escolher cores inadequadas para as paredes e móveis pode impactar a percepção do espaço. Cores muito escuras podem fazer o quarto parecer menor, enquanto cores muito claras podem resultar em uma atmosfera sem personalidade cansativa. A escolha equilibrada de cores é crucial. Em sexto lugar, ignorar a personalidade do ocupante do quarto também é um erro comum. Independente da faixa etária, o quarto deve refletir a individualidade do indivíduo. Elementos personalizados como arte, decorações e fotografias são essenciais para criar um espaço autêntico. Sete, excesso de decoração. Um quarto abarrotado pode parecer desorganizado e causar sensação de claustrofobia. Preorize peças-chave e mantenha simplicidade para garantir o ambiente acolhedor. Oito, a falta da área de estudo ou de trabalho. Para quartos de solteiro, de adolescentes e adultos, a ausência de uma área de estudo ou trabalho é um erro significativo. Incluir uma mesa e cadeira confortável e uma boa iluminação é crucial para promover um ambiente propício à concentração. Nove, escolher móveis desconfortáveis pode comprometer a utilidade do quarto. A cama, cadeira e outros móveis devem ser escolhidos pensando no conforto, especialmente em quartos de solteiro destinados a adultos. Em dez, escolher um tema de decoração inadequado para a faixa etária do ocupante é um erro. Um quarto de solteiro para crianças não pode ser apropriado para um adolescente. Certifique-se de que a decoração seja adequada à idade e aos interesses do seu usuário. Quartos compartilhados entre adolescentes e crianças podem se tornar um problema, principalmente na questão decorativa. Tenha cuidado se essa for a realidade da sua casa e tente entrar em um consenso junto com os ocupantes desse quarto. Uma alternativa é manter metade do quarto para cada um, incluindo a decoração, ou então manter um quarto todo em uma estética neutra. Mas converse antes com os envolvidos para que todos estejam de acordo. Evitar esses erros e focar na funcionalidade, personalidade e conforto é essencial para criar um quarto de solteiro que atenda as necessidades e os gostos dos seus ocupantes em qualquer faixa etária. Uma dica essencial para os quartos de solteiro é pensar que existe uma evolução constante. O quarto é uma representação de quem somos, principalmente em famílias maiores, com várias pessoas dentro de uma mesma casa. Cada um merece ter o seu espaço para externalizar a sua personalidade e seus gostos. O quarto de solteiro deve ser projetado, levando em consideração a possibilidade de mudanças nos gostos e interesses do ocupante ao longo do tempo. Optar por móveis e decorações versáteis podem facilitar futuras atualizações. A chave para um quarto de solteiro bem-sucedido está na combinação da funcionalidade, personalidade e estética visualmente agradável. Ao seguir essas dicas, você estará no caminho certo para transformar qualquer quarto de solteiro em um espaço verdadeiramente encantador e funcional. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Veja se as notificações estão ativas no sino que está aqui embaixo ao lado da instrução. Espero que esse vídeo tenha te inspirado a criar um quarto especial no seu lar. Seja para você ou para alguém da sua família. Compartilhe esse vídeo com alguém que também pode usar essas dicas. Se você tem alguma dúvida, comente aqui para te ajudar. E se você precisar de uma dica sobre algum ambiente da sua casa, algum móvel que você deseja comprar, envie no e-mail que vai aparecer aqui na tela a foto do seu ambiente, do móvel e do seu problema, a sua dúvida, que eu farei um vídeo aqui no canal para te ajudar. Muito obrigada por estar aqui comigo até o final. Beijos e até o próximo vídeo.